E aí pessoal, aqui quem fala é o Japa aí Tamo aqui saindo do estacionamento com a Brascam Ensinava vocês a fazer o retorno, aqui é o final da Dutra Nossa, o sol aqui tá pegando, hein? Fazer o retorno aqui, aqui eu vou voltar Os outros caminhões dormiram, a gente vai carregar Eu e mais dois caminhões E a gente, eles dormiram ali no porcão, né? E eu dormi lá em cima em Seropédica Desci agora de manhã aqui no Cobrascã Fiquei uma hora aqui no Cobrascã Uma hora certinho, fiquei ali Cobraram 30 contas, hein? Nossa, porca miséria minha, hein? Você é louco? Aí é foda, cara, 30 conto por uma hora é... É foda Que nem o cara falou, antigamente até eles cobravam por hora, né? E depois, se ficasse mais de 24 horas, daí começava a cobrar por diária Mas agora não, agora entrou pra dentro Eles têm 15 minutos de tolerância 15 minutos e já começam a cobrar por hora Pra acabar, hein? Rodovia Presidente e Dutra Tá filé hoje, hein? Hoje o trânsito tá filézão, cara Tá filé demais aqui, hein? Tá muito bom de andar Vamos fazer o retorno Vamos fazer o retorno Vamos sentido Sentido Novo Iguaçu, de novo Vamos fazer o retorno Agora aqui a gente está passando sobre a Avenida Brasil A Avenida Brasil tá filé também, ó A principal tá andando bem, ó A outra paralela está um pouquinho parada, como sempre, hein? Mas tá filé Pra quem é acostumado a pegar isso aqui tudo parado Tá filézão mesmo Não tem segredo, galera Seguiu as placas, ó Não tem segredo Deixa eu ter bola Essa aqui é a Brasil, ó A gente só cai na Brasil rapidinho, ó A gente entrou na Brasil rapidinho E nem pega, nem sai pras esquerdas Só mantém, ó Só mantém Tá filé, cara Essa aqui geralmente é parada nesse horário aqui Aí, ó Show de bola, hein? Show de bola Filiézão aí, ó Eu não sei, cara A pista é estreita e os caras metem o carro na lateral aqui, ó Não tá nem aí, cara Diz que ainda tem o caminhão quebrado aqui, ó Já tá bom, hein? É isso aí, galera Foi feito, ó O retorno aí Vou mostrar pra vocês como é feito o retorno Já pegamos o presidente do Ultra de novo Vamos dar uma aceleradinha até ali em cima E tudo de bom, ó Só motivo, beleza? Lado direito aqui, posto presidente Vamos que vamos Tá feito o retorno aí, ó Beleza? É isso aí Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês aí do retorno Tá feito Vamos ficando por aqui, Tami Tudo de bom Fui